Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 vive isolando o corpo do pai Isolando o corpo do pai, do pai Sobe, faze, tripe, tease e na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Sobe, faze, tripe, tease e na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Sobe, faze, tripe, tease e na minha cama Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou a desafocada e capa, tipa, vim pra capa Tinha nova e eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 vive isolando o corpo do pai Isolando o corpo do pai Isolando o corpo do pai, do pai, do pai Sobe, faze, tripe, tease e na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Se não tem a minha cama E no outro dia liga e fala que me ama